Música Cheio de coisa na mão Sempre bom né, voltar a sua cidade natal, as suas raízes, rever os amigos, família Mas eu acho que o mais importante de tudo é o foco no jogo, o foco na partida Para a gente sair de lá com um bom resultado Música